Lá vem São Paulo, ali pela meia esquerda, Luciano, Luciano tocou pra Rodrigo Néstor, Néstor pra meia, à direita, agora pra Igor Gomes da ponta, abre o Igor Gomes pra Igor Vinícius, bom levantamento, Luciano! No alvo! Gol! Gol do São Paulo! Adivinha, adivinha quem abre o placar do estádio do Morumbi? Luciano de cabeça! Jogada bem trabalhada, bem trabalhada, bem concatenada, de pé pra pé, Igor Gomes pra Igor Vinícius, na direita, cruzamento consciente, isso não é cruzar, isso é passar, isso é uma assistência, na medida, na medida, na cabeça do Luciano, o segundo pau, toca de cima pra baixo, como manda o figurino, inapelável pro goleiro Matheus Cavicchioli, bola pro fundo do gol, Luciano marca, Luciano, marca, Luciano, marca a camisa do 1.11, Luciano, pra fazer a torcida tricolor muito mais feliz aqui no estádio do Morumbi, é, Matheus Cavicchioli, receba, receba, recebe e aceita, que não é menos essa aí, passou, Luciano, assina que o gol é teu. Fala, torcida São Paulina, aqui é o Luciano, vamos comemorar junto mais esse gol do tricolor? Um abraço aos ouvintes da Band News FM. Boa, Luciano, pelo gol do time do São Paulo, Larini Fanelli!